Oi Amorex, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, mais um vídeo da saga de penteados inspirados em emoções, em personagens do filme Divertidamente, que é Criançada Amor. Tá super em alta, tudo relacionado a Divertidamente eles gostam, então trouxe algumas inspirações de penteados. Já tivemos por aqui penteado da alegria, penteado da tristeza e inspirado na raiva. Os três tão lindos, se você não assistiu, te convido a assistir. E hoje nós vamos fazer o penteado inspirado na Nojinho, que é a personagem favorita da minha filha, gente. Por sinal, é a cara da minha filha mesmo, não é à toa que é a favorita dela. Então bora pra inspiração de penteado de hoje. Dessa vez eu até esqueci de filmar a desembaração no cabelo da Manu, mas eu sempre falo que cabelo cacheado é sempre importante desembarassar bem antes de começar a fazer o penteado. E aí, por coincidência, o cabelo da Manu já estava dividido no meio certinho, gente. Impressionante. Mas eu tô mostrando pra vocês que pra começar o penteado, a gente primeiro divide o cabelo no meio. Aí eu sempre gosto de passar um creminho quando eu faço as divisões, porque ajuda a segurar o penteado. Agora você vai vir em uma das laterais e vai fazer uma linha, assim, paralela à linha do meio. A largura dessa mecha, quem vai escolher é você, né, de acordo com o tamanho do cabelo da sua pequena. Mas é só fazer, assim, uma linha igual à linha do meio de um lado e repetir a mesma coisa do outro lado. Aí eu separei assim, ó, a mecha. E já deixei ela separadinha. Eu gosto de já prender pra não misturar também de novo, gente. Porque se deixar, eu embolo depois. Então eu já pego um lacinho, deixo essa parte presa. Por mais que eu ainda vou mexer nela, eu já deixo assim, separada. Aí eu vou tentar fazer a mesma coisa do outro lado, dividir mais ou menos do mesmo tamanho, né? E agora que as duas mechas de cima já estão separadas, eu vou prender o restante do cabelo. Pra ele não me atrapalhar na hora de fazer o penteado, né? Essa parte é opcional. Se quiser, pode deixar soltinho, deixar pra prender no final. Porque eu vou prender agora e depois, provavelmente, vou ter que consertar aqui pra prender certinho. Porém, eu já vou deixar preso agora. Eu vou pegar todo o restante que sobrou e vou prender num rabo aqui atrás. Vocês vão ver que não é muito fácil fazer isso porque o cabelo da mão na frente é curtinho. Por isso, às vezes, eu evito esse tipo de penteado. Porque, geralmente, os fios da frente não chegam muito bem atrás. Então eu tenho que passar um gelzinho pra prender bem. Puxar bem pra ficar certinho. Depois o penteado não ficar todo bagunçado. Agora sim, já com o restante do cabelo preso, vamos começar a fazer aqui a parte de cima, né? Que é o grande truque do penteado. Vou soltar uma dessas mechas, um dos lados. E aí, eu vou começar a fazer divisões como se fosse quadradinhos, né? Vou dividir em algumas partes essa mecha que eu separei. Eu dividi assim em quatro partes. E aí, a primeira da frente, né? Eu já vou prender. Pra não me engolar de novo, eu vou ir botando os lacinhos assim pra ficar tudo separadinho. E aí, já vou prender a primeira mecha da frente. Usando a liguinha de silicone. Como esse penteado é da nojinho, né? Eu vou usar a liguinha de silicone na cor verde pra poder combinar. Então eu vou prender aqui primeiro ela separadinha. Agora eu vou prender a segunda mecha. E também vou prender ela separada, tá? Por enquanto, eu não vou unir uma na outra. Vocês vão entender o motivo. Então eu vou vir aqui e vou prender a segunda mechinha. O mais parecido possível com a primeira mecha que eu prendi. E agora que começa a aparecer o truque desse penteado que dá a diferenciada. Na terceira mecha, em vez de eu simplesmente prender ela sozinha, eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou unir a terceira mecha com a primeira mecha lá da frente. Tá vendo que já tá separada? E aí, depois de prender o truque, você dá uma puxadinha assim de lado que vai dar um efeito de ondinha super bonitinha. É só puxar um pouquinho de leve com cuidado pra não desarrumar. Então agora eu vou repetir mais ou menos o mesmo passo. Dessa vez eu vou separar a última mecha daqui de trás. E vou unir com a segunda mecha que ainda tá solta aqui. Eu vou fazer essa união. Vou prender as duas juntas. E também vou dar aquela puxadinha no final pra dar o charro. Ainda não tá finalizado, mas por enquanto eu vou deixar esse lado assim que já tá encaminhado. E vou repetir o mesmo passo a passo do outro lado. Vou fazer quatro divisões. Vou começar a prender nas duas primeiras, né? Separadamente. E depois fazer essa união e puxar essas ondinhas até chegar na quarta mecha. Agora pra dar a finalização do penteado, eu mudei aqui o ângulo mostrando a parte de trás pra vocês. Ficou assim, ó. Duas mechas soltas, tá vendo? O jeito que fica. E aí pra dar o efeito, continuar o efeito, o que que eu vou fazendo? Eu vou ir cruzando elas. É só você ir enrolando as duas. Não tem segredo, ó. Você vai fazendo assim até o final e vai dar esse efeito super bonitinho. E aí depois eu vou prender junto com o rabo lá de trás. Eu faço isso com uma de cada vez pra ficar bem facilzinho. Geralmente eu uso um elástico transparente ou um elástico preto, porque no cabelo da minha filha o preto também fica praticamente invisível. Então eu faço com um dos dois. E aí nem dá pra ver depois, gente. Vou fazer uns cachinhos aqui com o rabo que ficou. E finalizar com o lacinho verde da Nojinho. E fala sério, gente. Olha que penteado lindo. Ele fica super estiloso. E é legal que dá pra usar pra escola, pra várias ocasiões, porque fica o cabelo todo presinho. Então é um penteado muito versátil. Esse penteado ficou muito fofo, bem fresquinho. Dá pra ir pra escola, dá pra sair com ele, dá pra várias coisas. E eu sei que ele parece ser complicado, mas na hora de fazer, gente, ele é mais simples do que parece. O efeito dele fica muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esquece que ainda teremos mais emoções por aqui. Ainda tô pensando se eu vou fazer o medo e a ansiedade. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago mais esses vídeos pra vocês. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like. Isso me ajuda demais pro canal crescer, pro vídeo ser entregue pra outras pessoas e pra nossa família cada vez ficar maior. Então deixa o seu like aqui embaixo. Um super beijo. Tchau! Tchau!